olá galera aqui é do canal pedroide games hoje eu vou trazer mais um tutorial de como vocês baixarem vídeo do youtube vocês vão precisar dessa aplicação aqui que eu vou mostrar que é o tubo imed pro essa aplicação vim aqui ó o primeiro próximo apesar dessa aplicação você ela não tem a plaga o play então vocês vão ter que ir para o play story vocês vão ter que ir para o play story ou pelo google desculpa ela não tem na no play story então vocês vão baixar no google não sei que tem aqui vocês vão precisar tudo mete pronto ao pesquisar vai ter vocês vão olhar lá o site o nome do site é esse aqui que vocês vão baixar é o primeiro vocês pesquisam tudo mete pro e tem lá download download aí tem o nome desse aplicativo dessa página aqui que é esse nome aqui como vocês estão vendo é o up to down então vocês vão baixam depois que vocês terminarem de baixar e vocês vão a mim eu baixei no play story mas essa aqui também funciona eu já usei já depois vocês baixarem vocês vão abrir a galera só lembrando vocês vão ter que ir na configuração do seu celular vocês vão em segurança todo telefone tem vocês vão aqui em segurança aí tem fontes desconhecido que é para instalar ele porque ele só o seu dispositivo só instala aplicativo do posto então depois você está lá em aí vocês vão instalar o que vocês vão abrir quando vocês abrirem vai carregar aí você não bota o nome do vídeo que você quiser eu botei que o da fanta aí apareceu da o vídeo da fanta né apareceu aqui o vídeo da fanta você pode ver eu gostei desse aplicativo que você pode ver o vídeo e pode baixar ele peraí galera ele fica aparecendo esses aplicativos aqui vai baixar mas depois é só você apertar em sair carregar aqui sair vocês vão apertar vai aparecer o nome aqui carregando opção de download aí vai aparecer aqui ele fica jogando para instalar uma versão do tubemate tem no 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 play store mas essa versão não presta então não baixe é melhor você ficar com tudo mês para mim e vai carregar na peraí galera descarregar aqui essa página aqui eu vou voltar aqui volta vai carregar aparecer aqui carregando opção de download ó se vocês quiserem assistir o vídeo vocês assistem mas como você já sabe que o vídeo começa sempre a segunda opção é melhor que é mp4 360 vocês tem vocês olham aqui dá certo mas sempre geralmente a segunda segunda opção é melhor então vocês vão apertar em baixar aí vai aparecer aqui o download aqui em cima ó o iphone tá levando uma boa 360p aí o tamanho do arquivo é 2,65 megabytes aí vai aparecer aqui 1% 5% 10% 15% 15% tá carregando galera 15% vamos lá carrega 15% 15% 15% chegar mais perto aqui o aqui o Minha internet tá um pouco lenta Depois que vocês terminarem de fazer o download Ele vai automaticamente pra galeria Isso é isso Quando vocês terminarem de fazer o download Deixa eu mostrar aqui a vocês Pera aí, eu acho que meu download não deu errado Deixa eu dar uma olhadinha aqui Minha internet tá um pouco lenta Olha aqui, downloads Pronto, leva uma boa, falhou Olha, ele vai baixar de novo Aqui minha internet tá bem lenta Eu baixei, galera Eu só tô mostrando aqui a vocês como funciona Aí vocês viram Na maioria das vezes a segunda opção Aí vai baixar, né 0% Tá carregando Carregando aqui o download Galera, só lembrando Enquanto vai baixando aí A minha versão Android É essa versão aqui, ó Pera aí Minha versão Android é 4.1.2 Versão Canon 3.0.4 Aí eu achei que deve ter terminado o download Ó, terminou Aí vocês vão Eu já fiz o download Porque minha internet é um pouco lenta Depois do terminal do download Vocês vão na galeria Aí vai ter esse nomezinho aqui Pera aí, deixa eu sair Video download Vocês vão, abre a faixa E bota Então, esse é mais um vídeo Do canal Pedroid Games É mais um tutorial E vocês estão vendo aqui Como baixar vídeo do YouTube Valeu galera Obrigado aí Tchau Tchau Tchau